Vamos conversar com o Fidel, então, porque é o seguinte. Um incêndio destruiu parte do Teatro Municipal de Pato Branco, lá no sudoeste do estado. Fidel, por um bom tempo a gente viu isso acontecer em Londrina, com o Teatro Ouro Verde, que acabou se incendiando, houve aquela destruição. Como é que ficou a condição aí desse teatro em Pato Branco? Foi completamente destruído? Ó, o teatro ficou bastante destruído, viu, Riva? O corpo de bombeiros, inclusive, não sabe quais são as causas do incêndio. O Instituto de Criminalística também esteve no local para fazer uma avaliação e deve usar câmeras de segurança de prédios em volta ao Teatro Municipal de Pato Branco para avaliar realmente se o incêndio foi criminoso ou se o incêndio foi causado por acidente. O corpo de bombeiros, o incêndio, perdão, começou por volta das duas e meia da manhã e só foi controlado pelo corpo de bombeiros por volta das sete e meia da manhã. Foram usados cerca de 50 mil litros de água para conter as chamas. A parte mais destruída foi a do palco, que era de madeira. O teto também ainda corre risco de ceder, por isso, o local está isolado. Este teatro foi reformado dois anos atrás e custou cerca de 600 mil reais. A prefeitura disse que deve reformar novamente o teatro, mas ainda espera a conclusão das investigações.